E bom rapaziada, enfim, tá chegando para os usuários a nova monetização do Instagram e eu não poderia deixar de fazer um vídeo falando sobre ela aqui pra vocês. Pra quem tá por fora disso, pra quem não tá sabendo nenhuma atualização sobre isso, o Instagram tá lançando uma nova monetização, na verdade ela já estava funcionando nos Estados Unidos e em alguns outros países que o aplicativo funciona e agora está chegando para os usuários do Brasil. E o que seria essa nova monetização? É a monetização de Reels que já acontece no Facebook e agora foi também acrescentado no Instagram aqui no Brasil, já que faz parte da mesma empresa Meta, era questão de tempo para ser adicionado. E o que que acontece? O Instagram agora tá pagando pra você postar aqueles vídeos Reels que a gente fica assistindo e passando aquele estilo de vídeo que a gente rola a tela para passar para o próximo vídeo. Isso mesmo, você que já posta vídeo no Instagram Reels, agora você pode estar ganhando para postar vídeo desse tipo e também para criar conteúdo. Então é interessante que você, criador de conteúdo, fique bem atento aí nas novas atualizações. Então se inscreve aqui, deixa o like nesse vídeo também, que o YouTube vai entender que você gostou desse vídeo e assim que eu lançar novos vídeos sobre isso, você vai ser notificado, tá bom? A maioria dos criadores que estão por dentro dessa nova atualização estão comentando muito sobre isso. A exemplo do aplicativo vizinho, o TikTok, o Instagram também vai monetizar agora vídeos e é uma possibilidade de você estar ganhando bastante dinheiro. E quem trouxe essa notícia pra gente aqui em primeira mão foi o influenciador Carlinhos Maia. Vou deixar o vídeo dele aí pra vocês, onde ele fala sobre isso e onde na conta dele a monetização já tá funcionando. E eu vou ensinar pra vocês também como que você verifica se você é qualificado para monetizar o teu perfil aí no Instagram, tá bom? Vou deixar o vídeo dele primeiro. Mesmo que você não acompanhe o Carlinhos Maia, não goste do conteúdo dele, é fato que ele tem uma conta muito grande aqui no Instagram, provavelmente a maior conta do Brasil aí em relação assim a influenciador, criador de conteúdo, é o Carlinhos Maia. Ele já recebeu essa nova monetização, então é interessante que a gente veja aí o que ele falou neste vídeo. Preste atenção. Ah, uma coisa interessante aí, utilidade pública pra você que passa o dia todo na internet. O Instagram começou a pagar, viu? Pra quem publica Reels, dá uma olhada aí. Começou a monetizar, entendeu? Já tem gente ganhando dinheiro aí. Instagram, isso aqui mesmo que você tá aqui. Isso aqui, ó, isso aqui, isso aqui. Instagram. Começou a pagar pra quem divulga, é, pra quem posta Reels aqui. Entendeu? Isso já ficaria toda a internet de graça mesmo. Bom, como vocês viram aí no vídeo, já é fato que o Instagram tá pagando, tá bom? Chegou no Brasil e já tá adicionando essa nova função para alguns criadores. Obviamente, assim como toda ferramenta, não chega pra todo mundo ao mesmo tempo. Vai chegar ali pras pessoas mais influentes, os influenciadores, pra que eles possam divulgar. E logo após isso, vai chegar para o resto dos usuários. Vou ensinar agora pra você como verificar se a monetização já chegou pra você, ou até mesmo se você é qualificado para monetizar quando essa nova função for liberada pra você, tá bom? Primeiramente, entra aqui no aplicativo do teu Instagram. Estou aqui no meu perfil, tá bom? Na minha conta, a conta que é aqui do canal de tecnologia. Vou tá vindo nos três pontinhos aqui no canto superior. Após isso, vou tá descendo e vou procurar pela seguinte opção. Ferramentas e controles para criadores de conteúdo. Olha só. Presta atenção nessa funçãozinha aí. Clica nela. E após isso, você vai tá descendo e vai tá procurando aqui pela seguinte função. Status de monetização. Olha só. Presta atenção na setinha. Clica nessa opção. E olha só. Você pode monetizar. Eu já tenho aqui a opção de conteúdo de marca para monetizar. Porém, a minha conta aqui ainda não chegou a essa nova atualização aí de monetização de Reels. Porém, quando chegar, eu consigo visualizar aqui que a minha conta não tem nenhuma punição. E está aqui qualificada pra me ativar assim que essa nova opção chegar pra mim. Então, isso é muito bom porque eu vou conseguir ativar assim que for atualizado aí para o resto dos usuários essa nova função do Instagram. Mas, verifica aí na tua conta se você primeiramente é qualificado. E após isso, se essa nova atualização chegou pra você. Porque tá chegando pra algumas pessoas aí aleatórias também. Pode ser que a tua conta, neste momento, esteja aí com a nova monetização para ser ativada. E você nem sabia. Caso não chegou pra você. Ou até mesmo você não conseguiu acessar esta página aqui de monetização. Você vai estar comentando aí embaixo que eu posso trazer um vídeo mais específico. Como que você pode estar visualizando isso aqui, tá bom? Esse vídeo aqui é um vídeo mais informativo pra informar vocês sobre essa nova monetização do Instagram. Se você gostou, não esquece de deixar o teu like. Se inscrever no canal. E dito isso, a gente se vê no próximo vídeo.